Olá, vamos falar hoje sobre a arquitetura contemporânea, ou seja, a arquitetura dos séculos XX e XXI. Primeiramente, vamos recordar. No final do século XIX, surge o primeiro trem elétrico, o metrô de Paris. Em 1902, Freud publica seu primeiro livro, A Interpretação dos Sonhos. As primeiras fotos dos jornais e sabe-se o que acontece no mundo. Em 1906, o telefone passa a ser usado no cotidiano. Santos Dumont contorna com o balão de número 6 a Torre Eiffel. Os primeiros voos cruzando o Atlântico já são realidade. O primeiro carro de uso familiar, o Ford Modelo T. E em 1912, a primeira banda de jazz. A guerra interrompe o desenvolvimento artístico. Em 1918, com o seu fim, a França começa a se organizar. O cubismo e a influência das esculturas africanas, o expressionismo e o frustracionismo começam a ter repercussão em 1922. O arquiteto Le Corbusier projeta a Maison Citroën em uma casa-estúdio para ser produzida em série, exposta ao público e decorada com móveis disponíveis para compra por catálogo. A vida das mulheres também muda. Suas roupas agora são apropriadas, os tecidos eram mais macios, para uma nova vida mais agitada. Como, por exemplo, passear de automóvel, praticar esportes e para momentos de lazer. O mundo está interligado pelas comunicações. Os Estados Unidos detêm um poder econômico até que, em 1929, ocorre o crack da Bolsa de Valores em Nova York e afeta o mundo inteiro. Há um desequilíbrio na estrutura econômica mundial que permite o avanço das ideologias de extrema direita, como, por exemplo, o nazismo e o fascismo. Em 1928, a criação do Sion, o Congrès Internacional de Arquitetura Moderna, ou seja, os congressos internacionais de arquitetura moderna. Arquitetos como Helene Mandreau, Siegfried Gideon, Le Corbusier, Walter Gropius, entre outros. Para beneficiar um país, a arquitetura deve relacionar-se intimamente com a economia geral. Esse e outros são pensamentos dos congressos de arquitetura moderna. O verdadeiro rendimento será produto de uma racionalização e de uma normatização. Do Sion, de 1933, surgiu a Carta de Atenas, que debatia o tema da cidade funcional. Guerra ao terror. Inicialmente, com forte apelo religioso, neoconservador, George Bush, presidente dos Estados Unidos, chegou a declarar uma cruzada contra o terror e contra o eixo do mal. Uma das controvérsias mantidas durante todo o período dos anos 2000 diz respeito à classificação destes inimigos, já que, na prática, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN é que definiram quem é e quem não é terrorista. E quem são os governos que apoiam ou não o terrorismo. Aqui nós vemos uma imagem do ataque às torres gêmeas, que hoje já não existem mais. No total, mais de 5 mil pessoas morreram. Os ataques mudaram a cara do terror internacional. Em 2004, o 11 de março teve para os espanhóis o mesmo peso que o 11 de setembro teve para os americanos, o dia da infâmia terrorista. Hardware, smartphones, MP3, players, tablets, televisão 3D, ultrabooks, MacBook Air, todas essas foram novidades dos anos 2000. A exploração de Marte. No 6 de janeiro de 2003, dois rovers, Spirit e Opportunity, alcançaram Marte e aterrissaram. Aqui uma brincadeira, né? De marciana, de supostamente marcianos, dizendo Yankee, go home. É apenas uma piada. E Plutão foi reclassificado, né? Deixou de ser um planeta para ser, o que foi muito rápido, né? São três os requisitos para um objeto ser um planeta. Obama, Barack Obama, fez a história quando se tornou o primeiro presidente negro da história americana. Nas redes sociais, em menos de dez anos de existência, esse fenômeno reúne mais de cem milhões de pessoas que passam a se relacionar sem nunca terem se visto ou ouvido falar. Arquitetura contemporânea dos séculos XX e XXI Principais características dessa arquitetura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O termo genérico, arquitetura contemporânea, designa todas as correntes arquitetônicas produzidas após a modernidade. O estilo internacional marcado por nomes como Le Corbusier, Mies van der Roo, Walter Gropius e Frank Lloyd Wright negava todos os estilos arquitetônicos produzidos anteriormente e idealizava um futuro totalmente diferente de tudo o que havia sido feito até então. O modernismo prezava por conceitos como o racionalismo, a produção em massa, a industrialização e a utilização de formas geométricas e puras, sem ornamentos. Um grande exemplo da arquitetura moderna é a Vila Savoie de Le Corbusier. A residência concentra os cinco pilares da arquitetura moderna propostas por Le Corbusier. Elementos como os pilotis, planta livre e janelas em fita marcam essa obra que é uma das mais famosas do mestre modernista. Após a queda do Cian e a ascensão do Tim 10, a arquitetura moderna começou a passar por novas reflexões e críticas de arquitetos jovens que começaram a analisar a arquitetura moderna sobre novas perspectivas. O pós-modernismo, que também visava criticar a arquitetura moderna e estabelecer novas propostas arquitetônicas, foi uma das primeiras correntes arquitetônicas a serem consideradas contemporâneas. O arquiteto Robert Venturi foi o primeiro a escrever sobre o pós-modernismo e suas características que contrastavam significantemente com os princípios modernistas, como a complexidade, o uso demasiado de referenciais históricos, a explosão de cores, a valorização da individualidade, a justaposição complexa de elementos e a ornamentação gratuita. A Piazza di Italia, de Charles Moore, explicita muito bem as características da arquitetura pós-moderna, explorando ao máximo a composição das fachadas e proporcionando uma gama complexa de sensações e emoções, com uma variedade de materiais, cores e formas. A diversidade de referências históricas também se faz presente na utilização de elementos barrocos e de frontões ornamentados. Outro estilo em contínuo desenvolvimento é a arquitetura high-tech. A corrente arquitetônica é caracterizada pelo emprego de materiais e técnicas de alta tecnologia, conferindo design inovador e arrojado. O Centro Georges Pompidou, de Renzo Piano e Richard Rogers materializa a complexidade e a tecnologia típicas da arquitetura high-tech, externalizando toda a infraestrutura e a funcionalidade do edifício, o interior se torna livre e desobstruído. Arquitetos como Peter Eisenman, Rencouras e Frank Gehry representam em suas obras mais uma corrente arquitetônica muito influente do século XXI, o desconstrutivismo. A assimetria, irregularidade, fragmentação e imprevisibilidade são traços marcantes das obras desconstrutivistas, que parecem não obedecer à lei da gravidade. O Museu Guggenheim Bilbao de Frank Gehry talvez seja a melhor referência de desconstrutivismo que possuímos no século XXI. A proposta de Gehry é de tamanha ousadia, que demanda tempo para ser interpretada. É uma fusão de arquitetura, arte e originalidade em linhas curvas e uma infinidade de sobreposições de planos e formas, objetivando enriquecer a significação e remediar a indiferença da obra arquitetônica em relação ao contexto em que está inserida. O regionalismo crítico surgiu como corrente arquitetônica principalmente para auxiliar a implantação de obras modernistas, usando características e valores locais aplicadas juntamente ao estilo internacional. O arquiteto Tadawando, considerado modernista devido à forte influência de Le Corbusier, inovou ao utilizar o concreto em formas puras e geométricas, caracterizadas características modernistas, preservando a cultura arquitetônica japonesa através da valorização da natureza e utilização de elementos como água, luz e sombra e correntes de ar. A sociedade brasileira não sabe mais a dimensão da arquitetura, o quanto ela pode ser útil, o quanto ela pode melhorar a vida da gente. Não existe uma diferença entre o social e o sustentável. Só você trabalhando o social é que você vai conseguir uma cidade sustentável. A sustentabilidade dá lucro. A sustentabilidade é uma nova indústria. Se for bem explorada, ela vai favorecer a todo mundo. A arquitetura sustentável é uma tendência que enfoca técnicas construtivas, tecnologias e materiais que visam a redução de resíduos resultantes na construção, a diminuição do consumo energético, a redução de gastos e reutilização da água e a preservação máxima do meio ambiente. Utilizar técnicas e materiais sustentáveis está se tornando cada vez mais uma atitude obrigatória pelos arquitetos nos dias atuais, devido à grande destruição e mal utilização do meio ambiente e de seus recursos. O Centro Cultural Jean-Marie Tibau, projetado por Renzo Piano, é um exemplo de tecnologia utilizada em favor do meio ambiente. O vento local foi aproveitado para favorecer o conforto térmico dentro dos ambientes, e a maioria dos materiais utilizados na construção são de fontes renováveis. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti